É que hoje eu fico contigo, mas a do lado me estiga Quero ficar com você, mas quero mais tua amiga Que ela é melhor que tu, já fez tudo pro prazer Não liga pra se amarrar, diferente de você Aí ela sobe e ela desce, com a cara de safada Enquanto tu fica aí, babando na almofada Achou que eu ia me amarrar, coitada vai se iludir Só queria dar um pente e depois disso sumi Aí depois disso sumi É que hoje eu fico contigo, mas a do lado me estiga Quero ficar com você, mas quero mais tua amiga Que ela é melhor que tu, já fez tudo pro prazer Não liga pra se amarrar, diferente de você Aí ela sobe e ela desce, com a cara de safada Enquanto tu fica aí, babando na almofada Achou que eu ia me amarrar, coitada vai se iludir Só queria dar um pente e depois disso sumi E aí depois disso sumi Essa é mais uma produção do estúdio EA Produções Experiência e arte pra você Acesse www.eaproducoins.com E a producoins.com E aí E aí E aí E aí E aí